O que tem no quem não faz, toma de hoje! Carlinhos Brau dá aula pra Raquel de La Casa de Papel e ensina ela a tocar pandeiro. O ministro da saúde caiu mais rápido que o auxílio emergencial. Caiu antes do namorado da Anitta. Silvio Santos tira Mara e Livi Andrade do programa de Papalcar. Anitta mostra que continua amiga de Pablo Vittar no novo programa. Dolo da Amazon deve se tornar o primeiro trilionário do mundo. Quem era o empresário que apareceu peladão na reunião de videoconferência do Bolsonaro? Impa revela 10% dos solteiros furaram o isolamento e os outros 90 mentiram. Hoje às 10h30 da noite nos 20 anos da RedeTV tem a história do encrenca. Quem não faz? Toma! Toma! Não sai o toma? Não, graças a Deus! Nem o toma mais, Denis! Tá com preguiça, Denis? Vamos começar! Eu tô tomando quebrou de toma! Vamos começar pelo começo! O que 10h30 tem o encrenca na RedeTV hoje? Por quê? Hoje é o seguinte, Tatola. Tem o RedeTV Plus, que é um site que você pode concorrer a prêmios. E você também participa da programação. E tem uma votação lá. Eles fazem assim, ah, nesses 20 anos da RedeTV, qual o programa que você mais gostaria de rever? E o encrenca foi bem votado lá e hoje à noite vai passar, pra não passar o programa igual o de domingo, vai passar a história do encrenca, que são vários momentos do programa. Sexta-feira, eles chamam 20 anos da RedeTV, que a RedeTV completa esse ano. E a Lígia, a Lígia que faz o tricotando e que apresenta o programa. E como é que vocês ficaram sabendo que eu não tô sabendo de nada? A RedeTV não tinha que avisar a gente? Ou me avisar? Chegou no salto e faz uma meia hora. Não, avisaram a gente faz uma meia hora. É isso mesmo. Estão esperando a arte pra postar também, Tatola. Não, chegou já. Chegou? Já chegou, animal. Ah, eu não vi também. Então vamos postar pra avisar a galera. Então hoje tem encrenca 10h30 da noite na RedeTV, é isso? Isso, é isso. É, é a história. É um programa normal. Entendi, é um programa normal. A parte legal disso é que as pessoas votaram no aplicativo no RedeTV Plus e a gente foi eleito ali como um programa mais curioso pras pessoas assistirem. E as pessoas que conhecem o Encrenca há pouco tempo, provavelmente vão ter oportunidade de assistir coisas que a gente fez em outras fases do programa que a pessoa não acompanhou, né? Será que eles vão mostrar alguma coisa do primeiro programa? Acho que não. Nossa senhora. Não, acho que não é o mesmo programa, não. Ai, Jesus! Ia ser legal ver o seu mês. Vai ser uma surpresa. É isso, filha do Silvio Santos tirou dinheiro de todo mundo no SBT e não avisou ninguém? Foi na madrugada. Olha. Pelo menos o Amilcar e o Marcelo e o Júnior ligaram. Ela meteu uma de Santos ali. Então, é, eu assim, eu vou, você quer que eu defendo ela ou defendo ele? Você faz o que você quiser, Denis. Faz o que você quiser. É a notícia, eu quero. Não, é a notícia. Não, é porque assim, o Silvio Santos disse que não sabia. Ela é, ela hoje, ela é diretora geral lá do Grupo Silvio Santos, né? Que tem lá as empresas, é a Renata. E aí, na madrugada, ela arrancou 25% do salário de todo mundo, de todos os funcionários, sem comunicar nada. E ele falou que não sabia. Como é que ela arranca tanto dinheiro assim de todo mundo e ele não sabe, né? Aí, o que acontece, os funcionários acordaram com essa notícia e estão todos desesperados, porque ninguém estava preparado. E teve gente que reclamou, porque falou, pô, o SBT fechou um contrato milionário com uma empresa de carne aí, esse começo de mês, tudo, não precisava disso. Agora está todo mundo correndo atrás da história, né? Mas foi isso que aconteceu. E o Silvio Santos... Bem-vindo ao mundo, né? Bem-vindo ao mundo. Vai bater em todo mundo, vai bater na bunda em todo mundo. E o Silvio Santos, no meio dessa madrugada também, enquanto ela cortava o dinheiro, ele cortou a Mara e a Lívia Andrade. Vixe, Maria. Ele mudou o nome do programa, e tricotando pra triturando. Tricotando não, fofocalizando pra triturando. É tudo a mesma coisa. Aí, o que acontece? Ele não gostou da Lívia Andrade e da Mara lá. Falou que as duas estavam... A Lívia Andrade estava apagada e a Mara queria aparecer demais. Aí chamou a Flor. A Flor, aquela que era a jurada dele. A Flor. E a Flor, lá, 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 lá. É, isso aí. E aquela moça que foi do Big Brother, ele fala, olha ela! Sabe? Nossa, doida! Ana Paula, Ana Paula. Tá doida, é. A cara que fica, olha ela! Aí, o que aconteceu? Pro programa de hoje. E aí, é isso aí. Ninguém sabe. Ele é assim, né? Ele muda as coisas. Obrigado. Meu Deus. E o Mara falou que se tiver jogo amanhã, ele joga. Ele tá pronto. Olha o gol! Olha o gol! O Neymar, é porque ele tá treinando aqui no Brasil, né? E aí, a galera... Primeiro, tão falando que ele tá furando a quarentena. Que tá recebendo... Pepino! Visitas de amiguinhas. Pepino de novo! E aí, a assessoria dele até mandou uma nota oficial. Pepino! Falando que as pessoas estão em quarentena também no mesmo condomínio. Pepino de novo! Olha que coincidência. Esse Neymar é do bom, né, rapaz? Esse daí, rapaz... Esse Neymar é do bom, mano. Ele bate, escanteia e cabeceia. Pepino! Ele é do bom, velho. Ô, eu vou te falar. O cara é bom mesmo. Ele gosta do meu brinquedo, né? Pepino de novo! E ele falou que tá pronto. Falou que como o campeonato da França tá parado, ele falou que tá treinando mais... Ah, graças a Deus! O que se estivesse na França? Ele falou que se estivesse na França. Ele falou que tá seguindo a orientação do campeonato físico. Vou falar três números. É. Fala. Fogo de chão demitiu 690 e mandou a conta pros governadores pagarem. É uma sacanagem que eles fizeram, né? 690 funcionários foram demitidos do fogo de chão. É. É. É pra falar, a gente ia falar... Nossa, a gente ia falar... 1.500... 1.500 pilotos e comissários podem ser afastados ou demitidos da Gol. É. E a outra é 824 mortos no Brasil. E aí? Hoje, né? O que fazer? Hoje, o negócio... O fogo de chão... Como é o fogo de chão? Eles têm uma rede grande de churrascarias no Brasil, até fora do Brasil. Demitiram esses 690 mesmo. Eles estão trabalhando com um negócio de delivery. Mas o churrasco delivery ninguém consome muito, né? Não vai. Não vira. Aí o que acontece? Só que a sacanagem dessa história é que eles estão chateados com o governo do Rio de Janeiro, com os governadores, né? Fique claro. Governador do Rio, de São Paulo. E aí mandaram a rescisão, vão pagar só férias atrasadas e as coisas, os dias trabalhados. E os direitos do FGTS, aquelas paradas todas, falaram que se os caras quiserem receber, que acione o governo do estado. Porque eles estão perdendo emprego por causa do governo do estado. Aí é procurar culpado que não existe, né? Então, assim, aí é tipo... Tá ok? Jogou a batata pra frente. O negócio da Gol é isso. Eles não têm previsão de voltar a voar com todas as aeronaves. E é comissários, pilotos e até algumas pessoas de manutenção. 1.500, cara. É muita gente. É gente pra caramba. A Gol é a maior empresa aérea do Brasil hoje, né? É. Estamos falando, ó. Mais uma. De Gol e fogo de chão de 2.100 funcionários. 2.100 famílias na rua. É isso que nós estamos falando. É punk. Essa crise vai... É punk o negócio. É punk. É por isso, é por isso que tinha que organizar e ter uma linha de raciocínio. Senão não vai. Um fala uma coisa, outro fala outra. Mas o ministro não se entende com o presidente, pô. Não, isso não é de agora, né, Tatóla? Não é. Ei, não perdemos a piada. Já era. Já era. E o ministro? Já era. Caiu. Vai cair, Bisnaga? Você tá onde? Na verdade, não é que ele caiu. Ele se jogou, né? Ele mesmo pulou, né? Ah, mas não dá, mas não é que ele falou toda uma roubada, ele achou? Ah, o Bolsonaro falou pra ele assim, ó, eu quero que você fale que a cloroquina é a solução pro negócio. Ele falou, eu não posso falar isso, eu sou médico, então eu vou dar embora. Que eu vou pôr um cara que fale. Não dá. Ele vai procurar. O Bolsonaro tá receitando remédio agora, é isso que é o problema. É, é isso. E tá colocando nas costas dele. Tá falando que eu tô liberando e pronto. Não importa a Anvisa, não importa nada. Que ele, como presidente, pode liberar e tá liberando. É isso aí, doutor Bolsonaro. Acabei de ver aqui, ó, nascei nele, ele numa reunião falando que ele que tá liberando a cloroquina pra geral. Agora, já o ministro... Estamos fritos, velho. Agora, vocês não sabiam que o ministro, o ex-ministro, era goleiro de futsal. O Mendeiro? É, a gente... Peraí, qual deles? Não, esse agora. O Tais. O Tais, é. Quando ele era vivo. Então, pois é, ele com essa cara de morto aí, já foi considerado o melhor goleiro de futsal do Rio de Janeiro. Ó o hino. Quando ele entrava, lembra? Quando ele entrava, ó. Lá vai ele entrando em campo. Ele jogava, ele jogava... Ele jogava pelo Mackenzie, pegava a seleção... Ele jogava... Ele pegava a seleção carioca e já foi campeão brasileiro defendendo o Rio de Janeiro. Ai, Jesus! Chamavam ele de aranha... Aranha negra, porque ele usava o uniforme tudo preto também, igual o russo lá. O busnaga, música da NASA. Ah, não, ah, não, ah, não. De novo, não. Vocês ficam brincando. Lua, veja. Duas notícias da NASA. Duas notícias. Duas notícias. Duas notícias da Terra. Não. Não. A NASA disse que o homem vai voltar pra Lua em menos de cinco anos. Não é? Não é simples assim. Você não menospreze a NASA falando da notícia assim, não. A primeira que o Tantan falou assim, a NASA vai abrir um escritório na Lua. Ela vai abrir lá um puxadinho, vai fazer um puxadinho na Lua. Vai ficar pronto? Vai ficar pronto em cinco anos. Mas você vai pôr no R&B, você pode ir lá alugar aqueles call work. Eles vão abrir um escritório, uma base, porque quando o astronauta estiver pelo espaço, estiver cansado, quiser fazer um xixi, um cocô, passa lá no escritório da NASA. Então, o pedreiro vai pra Lua antes do astronauta. Vai começar aí os pedreiros agora. Pedreiro e engenheiro. Os pedreiros com a cabeça... Vai ser barraca de lona, negão. É mais fácil. Não, isso aí é o escritório de campanha aqui. A NASA não é assim, não. Que mais? Que mais? Que o Trump vai liberar o dinheiro. A outra é que, essa semana, a gente vai ver o cometa verde. O cometa da cauda verde. Eu ia falar que só falta a Lua verde. Errei por pouco. A Lua é rosa, o sangue... A Lua é rosa e o cometa é verde. O cometa é verde. É uma pedra. É um bagulho gigante de gelo. Bagulho gigante de gelo. Bagulho... Verde! Verde! É um bagulho gigante... Alguém pode beliscar? Me ajuda. Alguém pode beliscar o deles? Como é que um cometa pode ser um bagulho gigante verde? Alguém beliscar o deles que ele tá dormindo ainda. Não, é um negócio, é uma bolota de gelo e de poeiras cósmicas. E ela tá indo na órbita da Terra. E louca! E ela virou um cometa de tanta velocidade que ela tem. O deles. É um cometa de gelo, gente. É, filho. É um cometa de gelo, legal. Mas ela é tipo... Desculpa, hoje. É tipo um croquete. Ela é empanada em poeira cósmica. É um iceberg voador. Um iceberg voador. Então pegar fogo nem pensar. Empanada em poeira cósmica. Então isso daí, tacar fogo nem pensar. Você pega fogo não... Derrete. A NASA tá frita. Não, é. A NASA. A NASA, é. A NASA, mano. A NASA. Sabe quem sumiu de novo? Quem? Quem sumiu outra vez? Ah, graças a Deus. Morreu outra vez? Não, ele tá morto. É que ninguém fala. Deixa o cara, meu. Não, deixa o cara. O que vai mudar a nossa vida se esse cara estiver vivo ou morto? Ele para de jogar bomba no Japão, por exemplo. Mas se ele não estiver jogando bomba, o tio dele vai jogar. E assim vai. Relaxa, pessoal. Lembrando que o pai... Ele sumiu de novo. Ele sumiu de novo. Sumiu de novo. E colocaram uma foto velha dele lá pra jogar na trouxa e agora sumiu. Foi outro. O que importa mesmo... Ele tava passando vídeo velho dele falando que era novo. É claro que é. O que importa é que Carlinhos Brau hoje fez uma live com a Raquel da Casa de Papel. Olha. Ele tava ensinando ela a tocar pandeiro. É, é isso aí. E ele, ele tava fazendo uma live e tava ela e ele assim, ele ensinando ela a tocar pandeiro, batendo... Sabe aquele... Aí ela começou a tocar de um jeito esquisito, que ela é de umas tribos lá, ela faz uns negocinhos. Aí ele falou assim pra ela... Raquel... 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 Deixa eu te falar uma coisa. Percussão e sexo são as coisas mais antigas do mundo. Olha, que pedrada foi essa, Carlinhos? Pedrada foi essa. Se o professor descobre... Se o professor descobre... Se o professor descobre, eu ia. Abre aspas. Percussão e sexo são as coisas mais antigas do mundo. Aí eles ficaram trocando ideia... E sabe o que ela falou assim? Que ela já pegou covid. Ela teve o coronavírus. Que ela tá bem agora. E que não é uma gripinha como se fala aqui no Brasil. Deu uma pedradinha no Bolsonaro ainda. Que lindo. A memória. Ricardinho... Tá chegando mensagem aqui, mas antes a Poderosa vai falar o número dos WhatsApp. Nosso atap é 98333-8989. A mensagem pro Denis é do Claudinei Caldeira. Pronto, agora o Cometa é um geladinho de limão. E sacolé. E sacolé de limão. E sacolé de limão. Tá de brincadeira, mano. Vocês não sabem nada. O Denis. Falando... Pera aí, eu tenho uma pergunta pro Denis. É verdade que o filho do Faustão, de 16 anos, fez cirurgia bariátrica, mano? Então, tão falando, né? Eu vi isso aí também, mas eu não sei se é verdade. Porque o moleque é gordinho também, mas eu acho que nem pode. Mas 16 anos é muito novo pra isso. Então, eu não sei se é mentira isso, mas eu acho que não pode fazer com essa idade. E ainda mais nesse momento aqui, tá tudo... Eu também acho que... Tá agado nos hospitais. Eu acho que é mentira. O que tinha que fazer com o moleque é exercício. Depois de uma certa idade, se ele não conseguir recuperar, perder o peso que ele precisa lá, aí podia ser. Porque o Faustão fez, a irmã dele fez, né? É uma família que tem obesidade, assim. E a Eslovênia? E a Fernanda Gentil? A Eslovênia. A Eslovênia primeiro. É o primeiro país europeu a decretar fim da pandemia de coronavírus. Na Eslovênia. Eslovênia. Eles fazem fronteira com a Áustria, com a Curoácia, um pouco da Itália ali. E eles disseram que vão abrir o país pra turista de fora. Já voltou tudo a funcionar. Mas também é um país muito pequeno, né? Tem dois milhões de habitantes, né? É o tamanho de um bairro de São Paulo. Mas a atitude resolve, né? Não, tudo bem. Eles tiveram poucos casos. Eles tiveram 108 casos só. Desculpa. Tiveram 108 mortes. Mortes. É, tiveram. E 1.500 casos. Mas diz que já tá zerado lá e vai abrir. Vamos ver, né? E a Bélgica? E a Bélgica? Antes da Fernanda Gentil, rapidinho, a Bélgica já tem campeão do futebol belga. Ah, é? É verdade. É o Clube Bruges. Não jogou, né? Mas eles falaram assim, não vai dar tempo mesmo, então acabou o campeão. Acabou também. Clube Bruges é o campeão belga. Eu vou dizer uma coisa pra você. A partir de segunda-feira, resultados do campeonato alemão. Porque não tem mais o campeonato inglês. Então agora eu vou me especializar no campeonato alemão. Ah, vai ser ótimo. Aí agora vocês vão ver o que é o que é o que é o que é o que é. Fé em Deus vai dar certo. Campeonato alemão. Aí a Fernanda Gentil. Fala, deixa eu falar. Aí você fala do campeonato alemão, negão. Fala da Fernanda Gentil. Ah, saiu uma notícia hoje dizendo que a Fernanda Gentil vai cair. Flávio Rico. Flávio Rico. Flávio Rico. Falou que o programa... Dá nome aos bois. Dá nome aos bois. Ah, tudo bem. É. Falou que o programa não volta, o Se Joga não volta. Que provavelmente eles vão manter o jornal hoje, mesmo depois da pandemia, esticado. Porque funcionou muito bem. E que a Fernanda Gentil não tem mais função nem da emissora. Porque ela saiu do esporte e não se adaptou ao entretenimento. E diz aí na matéria que tem uma pesquisa feita qualitativa lá. Que ela tinha reprovação das véias que assistem televisão à tarde. Eita de ai. É, mas esse não é o público dela mesmo, né? Não, mas jogaram ela lá, então tem que avaliar o público. A gente avisou. Ó, chegou notícia aqui, ó. O maluco mandou aqui no WhatsApp, não colocou o nome dele. Mas falou que essa notícia do filho do Faustão saiu na Sônia Abraão. No programa da Sônia Abraão. Tá. Então é melhor esperar um pouquinho. Não é a Sônia, peraí. Não, não, eu acho que ela não confirmou a fonte ainda. E às vezes é no programa da Sônia Abraão e outras pessoas falando. Tem mais umas pessoas que ficam lá. Tem outros mentirosos. Isso. Campeonato Alemão, negão. Ah, Campeonato Alemão volta amanhã, né? Às 10h30 já tem Borussia e tem Schalke 04, jogão. Olha, vou assistir. Opa, vai ter que acordar sendo. 10h30, 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 10h30. Não, dá pra acordar, né? Tá pra acordar. Ô, Tatuola. Fala aí, Cadinho. Hoje o Thiago Leifert participou de uma live com o pessoal do Omelete. Thiago Leifert. E ele falou... Ai, meu Deus, eu tava esperando alguém falar isso. Thiago Leifert. Eu tava juro, porque se ninguém falasse, eu ia falar. E ele falou o seguinte. Ele, na hora de se despedir, ele falou pros caras assim. Vocês sabem que eu não dou entrevista pra ninguém. Pra quase ninguém eu dou entrevista. Eu só dou entrevista. Só dei entrevista pra vocês. Porque vocês sabem que eu sou fanático por esse mundo nerd. E que eu gosto muito de vocês. E uma das coisas que ele falou nessa live, foi que ele tá nessa quarentena agora que ele tá em casa direto, né? Que não tem mais o BBB. Que ele tá lendo muito HQ. E ele não para. O grande sucesso de HQ pra ele é a do Batman nova. Boa. Da Panini. Caraca aí, Cadinho. Você foi... É, tá vendo? Esse é o cara. Então, eu vou recomendar pro Tiago Leifert, além do Batman, pra ele ler também a HQ do Superman, do Homem-Aranha, do Thor, da Mônica e do Mickey. São grandes aliados nessa época de quarentena. Vou te falar uma coisa. Cuidar da cabeça é tão importante quanto se prevenir na quarentena. Fica muito mais leve pra sair-se em casa. com os quadrinhos de HQs da Panini. Boa. Muito bem. Boa. Boa. Ó, 10% dos solteiros desrespeitaram isolamento por um encontro na quarentena. E os outros 90? Mentira. Imba. Instituto Marmota de Pesquisas Avançadas garante a sua notícia. Mil, mil solteiros do país foram pesquisados através de telefonemas pra saber o que estavam fazendo na quarentena em relação aos encontros. 10% desses mil falaram que furaram a quarentena pra ir dar aquela, fazer aquele gostosinho, sabe? Bebendo de novo. Pra ir dar aquela acariciada na tapioca. Bebendo. E aí o que acontece? Os outros 90 falaram que estão só se relacionando por internet. Mentira. 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 Não mentiram. Mentira. Entendeu? Com essa rua cheia, né? Cheio de carro na rua. Que recebe a DJ na casa dele e fala que mora no condomínio. Bebendo. Que maldade, Denis. Se é pesquisa, você tem que levar, pelo menos uma pesquisa, você tem que levar a sério, Bebis. É, 60%. Mas os caras mentiram, mentiram, mentiram. 90% é muita coisa. Bebendo de novo. Tudo bem, vai. 80% mentiu. 10% tá fazendo realmente o isolamento. Mas 10% fugiram também. É. Fugiram. O Amapá decretou lockdown total. Lockdown total em todo o estado. O Amapá. Após o aumento. O Amapá, quem mais? O Amapá aumentou mais 10 cidades em lockdown. E aí, é isso. Tão todo mundo na rua lá. E agora se vai pôr a polícia pra deixar a pessoa... Sabe o que acontece nesses lugares? Os casos são como São Paulo, Rio de Janeiro. O problema é que a estrutura é bem menor. Então, assim, com poucos casos lá já dá lotação máxima nos hospitais. Então, é isso que é. Esse é o grande problema dessas regiões. Sempre foram muito abandonados pelo governo em relação à estrutura, né? É. Ó, tem mensagem aqui do Wellington Germelino Matarazzo. Vindo o mundo! Não, não, é perto. Falou o seguinte. Fala aí, pessoal, do Quê Não Faz Toma. Primeiramente, obrigado por fazer o nosso início de noite mais agradável. Fala pro Denis, que eu sou especialista em instalação de revestimento. E tô pronto pra trabalhar na construção da NASA. Mais um maluco aí. Wellington, o Denis vai entrar em contato pra pegar seu currículo e mandar pra lá. A gente vai trocar essa ideia pra ver. É isso aí. O Babu vai trabalhar no jogo do Flamengo? Ah, vai, né? Porque agora a Globo vai reprisar os jogos. Agora de time. Tava reprisando de seleção e agora de time. E pro Rio de Janeiro e pra mais alguns estados vai passar o jogo do Flamengo e Rio de Janeiro. Vira a final da Libertadores. E aí tem aquele pré e o pós-jogo, né? Que aí tem sempre o Júnior, o Locutor, blá, blá, blá. E aí o Babu vai fazer parte desse programa, né? Vai, antes ele vai falar e vai falar depois. Eu tenho uma pergunta. Aqui em São Paulo vai passar o jogo Corinthians e Chelsea. Isso. Do Mundial de 2012. E esse jogo vai passar no domingo à tarde. Domingo à tarde. E o Paulo André é zagueiro do Corinthians nesse jogo. Ele vai cobrar? Vai cobrar direito. Vai cobrar direito. Misericórdia. Vai cobrar direito de repriso. Vergonha, mano. Vergonha, Paulo André. Vergonha. Uso de imagem. Vai ter que pôr blanco, Paulo André. Eu tenho uma notícia ruim pra dar pra você. Mais um, mano. Não fala isso. Sexta-feira é dia de notícia ruim. Eu sou obrigado a falar. Eu sou obrigado, mas eu queria que vocês comentassem. Vai. Rodrigo Faro. Não é o Rodrigo Faro. Vai voltar, que eu sabia que você ia falar isso. Mentira. Mentira. O Rodrigo Faro. Tem música novo. O Rodrigo Faro vai voltar. Isso aí não é. E você não sabe. Mas peraí. Isso aí não é. É ele. É ele. Mas eles queimaram a largada. Fala dele. Deu, Bisnaga? Deu, deu, deu. Calma, mas segura o dedinho aí, Bisnaga. Foi eu que falei pra ele. Ele falou tem. Então põe. Então, mas espera, né? Aí que acontece. É o Rodrigo Faro com o Afonso Negro, que era do Dominó com ele. E aí eles se juntaram e tiveram uma grande ideia. Vamos gravar uma música internacionalmente conhecida. São dois cantores, um no violão, outro na voz. E aí todas as mulheres vão gostar. E quem vai lançar a música? Quem vai lançar? Daniel Alves. Daniel Alves tem uma gravadora digital. Aí ele vai pegar e vai lançar na plataforma exclusiva do Daniel Alves. O Rodrigo Faro cantando. E o outro é o Gary Cheroni e o Nuno Bittencourt. Aí agora não foi a música, Bisnaga. Pode ver. Olha. Atropelou a piada do Deus. É que deu um negão, negão. Foi eu, foi eu, foi eu. Foi eu, foi eu. Pra falar, tem mensagem aqui do Edu Ramírez em relação ao programa da Fernanda Gentil. Ele falou o seguinte. Quanto ao programa da Fernanda Gentil, a Globo não sabe se joga no lixo reciclável e não se joga no lixo orgânico. Tá cada dia pior. Os caras são maldosos pra cara. Se for no orgânico, não volta mais. Se for no orgânico, não volta mais. É, eu vi que você vai reciclar, meu. Tá de brincadeira, meu. Ó, ô, Ricardinho. Bom, essa aqui é pra você, ó. O Valsir Carrasco entregou a sinopse de Verdades Secretas 2 pra Globo, hein? Ah, isso é bom. Qual que é? Agora vai! Verdades Secretas é que tinha a Camila Queiroz, ela era a Angel. E a Graça. Ah, eu confundo com aquela de Pernambuco. Não era uma novela nem série, era uma mistura dos dois. Aquela novela das onze, né? Era uma novela curtinha, né? Era a novela das onze. É, legal, uma continuação daquela novela. Tem outra notícia boa, você falou que você tinha dado uma notícia ruim, Tatola. A gente descobriu que a Anitta não é mais brigada com a Pabllo Vittar. Ontem ela estreou o programa dela no Multishow e daí ligou pra Pabllo no ar, assim, e conversou e falou assim, já que eu vou ser presidente, que todo mundo falou essa semana, eu gostaria de convidar pra ser minha ministra da Cultura. Da Cultura. Você aceitaria? Daí ela falou, claro que aceitaria. E já deu o que ela faria como ministra da Cultura. O que ela falou, em dois minutos ela falou coisa muito melhor do que os ministros lá em dois anos. Ah, graças a Deus. O que ela faria, por exemplo? Falou que ia pôr a cultura pras pessoas nas comunidades, pras pessoas poderem se manifestar. E o Ministério serve pra isso, né? O Ministério não serve pra você determinar o que que você tem que falar. Serve pra você dar instrumento pras pessoas se manifestarem do jeito que elas quiserem. Dá ideia, né? Você acha que ela ia ser melhor que a Regina Duarte, Riccadinho? Ah, você tá de brincadeira. O Daniel Filho, o Daniel Filho reclamou da Regina Duarte. E o que? Por quê? Ele foi casado com ela, eu não sabia. O Daniel Filho, aquele que é diretor, ator, não sei o que lá. Sei, sei. Ele já é ele também, né? É, velho, é da idade dela. Ele foi casado com ela e foi que trabalhou, ele tem uma amizade de 55 anos com a Regina Duarte. Ele falou assim, meu, ela ficou doida, ela não era assim. Ela deve ter se apaixonado pelo Bolsonaro. Já peguei o telefone umas três vezes pra ligar pra ela, não tive coragem. É melhor não, é melhor não ligar, deixa como tá. É, deixa quieto. A gente não sabe como é o dia de amanhã, né? Vai saber. Vai saber, né? Você tem batizado uma lingoanê, né? Tu é? Vai saber. Deixa quietinho, né? Vocês. Ó, vamos fuçar, vamos fuçar. Fussada. Na rede. Rafa Kalimann, é a segunda colocada do BBB. BBB, droga. Escreveu o seguinte. Há três semanas, ninguém lembra dela. Ela quer ser atriz. Só eu tô sem contatinho nessa quarentena? Tá, tá devagar. Aí a Fernanda Paesleme respondeu. Tem mais uma aqui. Ou seja, as meninas tão isoladas mesmo, né? Tá vendo como tem gente que obedece, Denis? Tô no 90%, Denis. Tô no 90%, mentindo. Mentindo, mentindo, mentindo na mídia. Padre Fábio de Mello. Olá, Padre Fábio. O senhor poderia contar o que tem feito durante a quarentena? Claro, meu amor. Eu estou me transformando no cantor Silvio Brito. E aí ele postou uma foto com a cabeleira, né? Que eu vou te falar, meu. Acho que ele tá precisando de uma maquininha, né? Se alguém tiver pra encostar. Ele pode ser furtado, cortar, pô. É. É que ela não mora com ele, né, Denis? Ah, graças a Deus. O padre não pode casar. Não. Não tem manhã pra cortar. Peraí, ele tá falando de cortar o cabelo, Denis. Não tá falando de... Mas normalmente são as esposas que cortam o cabelo dos maridos. Ah, isso aí. Oh, my God. Débora Seco. Inferno. Hoje é dia de Carola. Há dois anos, Carolina estreava em Segundo Sol. Que saudade desse elenco, desse trabalho e de todas as atrapalhadas vilanias da minha Carola. Era um belo personagem dela. Lembra que ela era uma malvada? Lembro, lembro, lembro. Mas tá estreando aonde? Viva? Não, não é estreando. É aniversário. Dois anos do personagem. Ah, aniversário. Desculpa. Ricardo Feltrin. Crítico de TV, né? Triturando, derruba e bop do SBT e pode ser trocado por Chaves ou novela. Olha o Chaves aí, ó. Isso, boa. Olha o Chaves aí. Olha o Chaves aí. Claro, o horário, né? Ou o Silvio Santos já puxou o caso de família pra mais cedo. Isso, isso aí. Ai, graças a Deus. Deixa eu te falar a parada. De verdade. O Silvio Santos é muito louco. É muito louco. O Silvio Santos não deixa uma rotina. É. Não deixa criar o hábito. Não deixa você conhecer as pessoas ou que cada uma dessas pessoas, mesmo que sejam conhecidas, o que elas fazem dentro do programa. Um aspecto de cada um, uma característica de cada um. Não. Ele vai, ele vai, ele vai, ele vai trocando. Ele vai... Ele mesmo triturou o programa. Ele é muito imediatista, né? Ele é muito imediatista. Ele é louco, meu. Não dá. Ele tá muito louco. Não dá, assim, não dá. Se você não tiver um pouco de paciência, né? E readequando, descobrindo coisas novas pro programa e tal, você mata o programa de nascer, pô. É mesmo. Chico Barney. Tem que... Aliás, esse recado não é só pro Silvio Santos, não. Chico Barney escreveu no Twitter dele, a Anitta dentro da casinha mostrou que dá pra fazer coisa muito legal na TV durante o período que estamos atravessando. Aula. O programa dela foi bem legal mesmo. Ela conseguiu achar um jeito de fazer um programa nessa época que ninguém pode se encontrar e ela fez legal. Tava ela, só mais três pessoas na casa dela que moram lá e fazendo live, conversando com pessoas. Conversou até com a Katy Perry pelo telefone. É mesmo. É legal. Eu sou rica! Babu. O que que ela falou com a Katy Perry? A Katy Perry. A Katy Perry ia lançar música hoje. Então ela fez uma live com a Katy Perry e perguntou disso, da música nova da Katy Perry. A Katy Perry elogiou ela. Isso, falou que ela domina o Brasil. Falou, ó, parabéns, Anitta, você domina o Brasil. Ela é fã. A Katy Perry falou isso, né? Falou, falou isso. Voltou e voltei. E a... Que merda. A Anitta. Ah, voltei. E eu já sei o que vocês estão falando. Eu vou dizer outra coisa. A Anitta falou que ele já chega em clima. Ele nem bate. E vai repetir lá. Repete, Deus. É do namorado em seis semanas? Não. Ah, aí tá vendo? Esse aí ainda não. Esse aí não. Depois a gente fala do... Fala, proveito. Fala tudo, vai. Para levar a Anitta e se livrar dela logo. É que acontece o seguinte. Ela falou que o namorado dela vai ter que durar seis semanas. Porque é o tempo do programa dela no mundo show. E ele vai ter que participar até o fim. Assinei o contrato com ele. Ele pode até ficar aqui só lavando o quintal, tudo. Mas ele vai ter que ficar aqui. Que eu se arruela. Babu Santana escreveu o seguinte. Amei. Obrigado, Anitta. Ele também participou. Ele participou cantando com ela no final do programa. Aquela música Vai Malandra. Cantou a Anitta com o Babu. Muito bom. O Babu vai se dar melhor que essa Thelma aí. Ah, sem dúvida. A Thelma já era. Não, mas o Babu é artista, né? É isso aí. A Pigtuma já era. Ele tinha uma vida antes, né? Quem conhecia a Thelma antes? Ninguém. Maisa. Comecei a série Disque Amiga para Matar. Tô amando. Vi quatro episódios e amei, gente. Mas parece que vai continuar dando muito susto. E tendo reviravoltas durante a série, né? É. Você sabe, né, Ricadinho? Eu não vou contar. Eu sabia. Eu sabia. Ele sabe tudo, né? Não, eu não sei. Mas como é o nome da série, Ricadinho? Diz que Amiga para Matar... Isso aí eu assisti a primeira temporada faz tempo já. É que lançaram a segunda agora, mas eu não vi, não. A primeira era divertida, mas é meio comédia. Eu não sei por que ela tá falando de susto. É comédia isso aí. Agnaldo Silva. Sensível. Agnaldo Silva escreveu o seguinte. Quando uma porta se fecha, o melhor que tem a fazer é pegar um martelo e uns pregos pra garantir que ela não volte a abrir. Eita. Às vezes é verdade. Põe um sarrafo nela aí no meio e prega ela. Denis Lebre. Mentira. Mentira. Avivo, rapaz. Papel e caneta na mão. Plano vírgula. É o que devemos ter para salvar esse planeta redondo. Explica, Denis. Ah, mentira, mano. Não, porque o Denis Lebre fez uma... Abriu uma enquete. Uma enquete não, um negócio de pergunta. Você poderia sugerir... Um negócio de pergunta, uma enquete... Um questionário, um questionário. Isso, questionário. É. Para as pessoas sugerirem temas para os próximos pensamentos. E aí sugerirem... Eu até põe o nome da pessoa na postagem. Sugeriu terra plana. Eu falei, plano é o que devemos ter para salvar esse planeta redondo. Daí você imitou o Francisco Espínola com trocadilhos. É isso, né? Nesse caso, sim. Mas é que a minha mente é muito... Ela flutua muito. Então, para você... Para você, Denis. É fumaçada demais. Ela flutua. Para você, Denis. Tem alguém falando aí do lado. É o Nicos que está cozinhando. É o Nicos. Falando hambúrguer aqui e falando. Ô, Denis. Para você, agora uma postagem do Paulo Coelho. Como é bonito ficar em silêncio quando alguém espera que você fique furioso. Ixi, Marinho. Isso mata a pessoa. O senhor não fala faz tempo. Sensacionalista. Sensacionalista postou no Twitter. A maioria dos brasileiros também quer sair do governo Bolsonaro. O cara não sobrou um milício, né? Só os milicos. Zé Simão. Isolamento vertical é ser enterrado em pé. Que situação. Francisco Espínola. Uma triste ironia é ver uma pandemia mundial de uma doença que mata por complicações respiratórias atacar com tanta virulência justamente o Amazonas, o pulmão do mundo. E para terminar, irmã Zuleide. É tanta pessoa errada que quando chega certa, quem está errado sou eu. É verdade. Ela vai achar alguém. Intervalo. E você falou do Amazonas? Bom, tudo bem, né? Oitenta e nove. Essa boa, negocinho. A rádio. Nesse momento delicado, o atacadão mais do que nunca é o seu parceirão. Estão seguindo à risca todas as medidas do Ministério da Saúde para que todos possam fazer suas compras com segurança e tranquilidade. Álcool gel na entrada e em vários pontos das lojas. É mesmo. Higienização constante dos carrinhos de compra, conferência de temperatura de colaboradores e clientes, todos os funcionários usando máscara, protetores de acrílicos nos caixas e limpeza rigorosa e constante de todas as áreas. O atacadão, que sempre foi o parceirão da economia, está mais do que nunca batalhando pelo seu negócio e pela sua saúde. Conte com o seu parceirão. Atacadão. O lugar de comprar barato. E com segurança. E é mesmo isso. Muito verdade, viu? Ô, Tênis, peraí, Tênis, peraí, peraí. Fala aí, fala aí. Calma, senão você atropela tudo. Eu não. Não, você não. Não, sou eu. Você não. É, o negão que faz. Quem é o trilionário, o primeiro trilionário, os outros tem mais. Não, vai ser, vai ser o... Amazon. O cara da Amazon lá. O Sorrita! O cara, eu esqueci o nome dele agora. Esqueci o nome. É o cara da Amazon. Boa noite. É, não. Ele vai ser o... Jeff Bezos. Exatamente, Jeff Bezos. Ele... Eu esqueci por um momento. O Jeff Bezos vai ser o primeiro trilionário do planeta. Ele já tem uma fortuna de 143 bilhões de dólares. Tô falando de dólares, né? Se for em real, já é trilionário. Já é. Eu tenho uma pergunta também de quem é. Eu quero saber quem é o empresário que na live que o Bolsonaro fez com o presidente da Fiesp, vários empresários, apareceu numa live, era uma videoconferência, né? Um empresário que apareceu peladão tomando banho. Quem é? Deve ser o Jeff Bezos. Não, ninguém sabe. Tá todo mundo querendo descobrir. Gente, se soubesse... Mas convidado ele foi pra... Ele foi convidado. Mas sabe quem que chamou atenção pros caras da reunião? O próprio Bolsonaro. O Bolsonaro chegou uma hora e falou assim, pera, pera, pera aí. Para a reunião aí. Ô, tem um peladão aí tomando banho aí, viu? Ele tava atrasado pra reunião, ele tava tomando banho. Tinha mais de uma hora. Ah, mas pra... Ô, Denis, fala pros caras que ir pra live não precisa tomar banho. Não precisa. Insolamento social não precisa tomar banho. Eu não uso nem cueca. Faz três meses que eu uso nem cueca, velho. É um pijaminha bem bonitinho e tá bom. Só com lerdo de papo de fora. A Globo... A Globo acaba de sair uma notícia aqui. Que a Globo veta lives da equipe de esportes. Isso a Globo não mostra. Por quê? Após live do Casagrande com o André Sanches, do Caio Ribeiro com o Pato e com o Gabigol, a Globo proibiu o pessoal do esporte de fazer live, principalmente fãs de esportes. Se for de outro assunto, música, literatura, alguma outra coisa, até que eles vão abrir umas exceções. Mas eles não querem os caras falando de esporte. O Casagrande desceu o pau no Paulo André lá. O Caio Ribeiro e o Gabigol tem que falar de outras coisas e a Globo não gostou. Ué, mas o Casagrande desceu o pau no Paulo André num programa da Globo também? Então, mas às vezes é isso que eles querem, né? Ah, eles querem exclusivo nos programas. É, porque quando você faz, de repente, uma live e todo mundo já solta primeiro. Eu acho que é controlado. Quando o Casagrande fala lá no programa, alguém grita na orelha dele. Cala a mão. Segura, casão. É. A Globo protege mesmo. A Globo protege mesmo o pessoal do jornalismo e do esporte, né? Nada de mexicano. E o Felipe Melo, negão. O Felipe Melo. O Felipe Melo. Sabe aquela live que o André se divulgou ontem? É um bobão. Ele fez. Ele com a Crefisa fez a live à noite. E aí ele falou um monte de coisa. Ele deu a resposta pro zagueiro lá, pro... Como que chama o zagueiro? Pro Queline. Pro Queline. Que, aliás, queimou mais um jogador. Depois eu falo. Aí ele... E ele tava fazendo a live e de repente apareceu um monte de corintiano. De corintiano pra sacriar, pra falar, bebê, bebê. Aí ele soltou uma. Pô, tá cheio de gambá aqui. Talvez os caras tão querendo dinheiro pra apagar a luz. Aí ele... Tu, 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 tu. Porque ele tava distribuindo dinheiro. Então, vai ver que tava. Apareceu um monte de gama. E aí, o que mais se salva dessa live, eu acho que é isso, né? Porque ele com patrocinador... Mas e o Queline? Queimou que outro jogador? O Vidal, cara. Ele tá lançando um livro. Um chileno lá? Um chileno. Arturo Vidal. Ele tá lançando o livro e ele vai juntando aos poucos. E dessa vez ele falou que o Vidal é alcoólatra. Tem problema com álcool. Ele falou, é um cara gente boa e tal. Mas já chegou várias vezes na Juventus bêbado. Às vezes não ia treinar. E uma vez a gente foi fazer uma excursão nos Estados Unidos. Ele quase ficou lá. Porque o time inteiro tava no aeroporto. Aí os seguranças da Juventus teve que arrancar ele do hotel. O que é o MNNN? Queline, Queline, Capitão da Seleção. Porque ele fica cuidando da vida dos outros. Vai cuidar da vida dele, pô. E aí depois ele quer elogiar os caras. Mas aí ele já falou o principal. Você acha que alguém vai pôr na manchete que o Vidal é um cara gente boa ou que ele é alcoólatra? Chegou uma mensagem aqui do Robson Garrido, nosso amigo biólogo de Recife. Opa. Falou o seguinte. É bem que ele é biólogo, não é astrólogo. Ele falou o seguinte. Amanhã... Ai, graças a Deus. Amanhã cinco cidades da região metropolitana de Recife entrarão em lockdown. Não pode nem sair pra passear com o cachorro. Domingo... E outra notícia que ele deu também é que domingo a Globo Nordeste vai mostrar Esporte Corinthians. Final da Copa do Brasil 2008. 2008. Foi uma virada, né? O Coitinho ganhou aqui em São Paulo e perdeu lá. E aqui eu acho que tava ganhando de 2 ou 3 a 0. 3 a 0 e eles fizeram o gol no final. E eles falaram que era o gol do título. Como que chamava o cara? Um que corria pra caramba e esqueci o nome dele. Não sei o que. Bala. É isso aí. No final. Carlinhos Bala. E Carlinhos Bala aí falou. Esse é o gol do título. E todo mundo lá. Cê tá de brincadeira. Revertei isso lá em Recife. Não, não, não. E os caras reverteram. Vocês conhecem o cara que chama... Não, foi o Gil. O Leijun. Pelo amor de Deus. Eu sei. Leijun. Fala muito. Fala muito. Leijun. Ele é o CEO da maior empresa interna, né? Da China, de eletrônicos, celulares, tablets, essas coisas. Chama Xiaomi a empresa. A empresa eu conheço. Então, Xiaomi, ele é o CEO mundial dessa... Não é Xiaomi que fala. Como é que fala? Ah, sei lá. Xiaomi, eu acho. Xiaomi. Xiaomi. É, essa empresa aí. Só que aí cataram ele. Olha o que ele fez. Ele postou... Cataram ele fazendo o quê? Cataram ele usando iPhone. Tem uns caras que são folgados. Ele vacilou. Ele vacilou muito. Ele foi postar uma foto na rede social. E tem algumas redes sociais, assim, que ela fala... Postado pelo não sei o quê. E aí, na hora que ele postou, ela falou... Postado por um iPhone. Putz. 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 Se quiser tomar um refrigerante, ele não pode tomar Coca-Cola? Ele tem que tomar o dele? Aquele que é uma porcaria? Mas não precisa mostrar pros outros, né? Uma coisa é o que ele faz, outra coisa é o que ele veja. Não, não. Isso são coisas diferentes. Um refrigerante não vai matar ninguém. Um dia ali, tava com vontade. Agora é pra uso pessoal dele, né? É. Ele tem o mínimo e usar o que ele trabalha. A gente conhece vários, eu pelo menos conheço. Dois, três caras aí que já perderam o emprego por causa disso. Não, o Luciano Huck deu uma mancada dessa também. É. E quando o cara vai falar de um produto no palco que tá patrocinando e fala do concorrente? É. 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 Eu só quero saber se vai ter Fórmula 1 em Silverstone. Vai ter? Vai assinar o hoje. Assinar o hoje, que vai ter mais de oportunidade. Com público ou sem público? Sem público e corre o risco de ter dois grandes prêmios em Silverstone. Corre o risco de ter um agora e depois um mais pra frente. É. Não tem lugar pra ir, mas tá tudo fechado. É. É. Vai ser sem público. Uma notícia... Uma notícia boa pra você. Segunda-feira, que vem, dia 18 de maio, vai acontecer uma live com o Bernard Summer e Stephen Morris, do New Order. Vai ser uma homenagem ao Ian Curtis. Junto com o Ian Curtis, eles tinham o Joy Division. Porque segunda-feira vai fazer 40 anos da morte do Ian Curtis. Vem, querido? 40 anos? 40 anos. Ele se matou... Como é que ele morreu, você sabe? Ele se matou, né? Ele se matou no dia 18 de maio de 1980. Foi enforcado. É isso aí. E os ex-companheiros dele de banda vão fazer uma live às 4 da tarde, o Reino do Brasil. Então, quem quiser... Caramba, que loucura. Pode ir. Eu sou muito bom. Quero ver. Pra acompanhar, você entra pelo Instagram da Rádio Rock, que vai ter o link. Muito legal. Muito legal. Fala, Deus. Fala, Deus. Eu e que ia falar. Alguém tem o telefone do David Beckham aí? Por quê? Alguém tem o contato dele? Ou então, da Space Guild lá já serve. Da Vitória? Só que ele tá ficando careca. E hoje foi notícia no mundo inteiro que o David Beckham tem 45 anos e está careca. Vamos lá, Denis. O cara tá acabando. E aí eu ia passar um contatinho pra ele. Eu vou deixar quicando, Denis, pra você. Não, não, não. Não vou falar, não. Mas ele é bonito, Denis. Ele pode ser careca, meu. É isso aí também. Eu também sou lindo. Calma. Calma, Denis. É só me ter o dinheiro. Devagar, meu. Devagar, Denis. Só um pouquinho. Segura só um pouquinho, Denis. Adora a Mari acha. Do hospital lá em Jacarepaguá. Que os caras descobriram, Tatola, que toda vez que o paciente tava meio triste, cabisbaixo e tal, o assunto que levantava os caras era futebol. Então, de repente, o cara tava lá, tristão e tal. Aí o enfermeiro chegava. E o seu time? Como que é? Aí os caras começavam a falar, a responder. E aí o que eles começaram a fazer? Colocar o escudo de times no jaleco. Então, todos os médicos, todos os enfermeiros, auxiliares, andam com o escudo de time no jaleco. E aí eu não acredito nisso. É. Então, você não pode acreditar, mas tá funcionando no hospital. Você não acredita em nada. Você acredita em cada coisa. Você acredita em... Você acredita em... Você acredita em... Você acredita em... Você acredita em gelinho. Você cai na terra toda semana. Você acredita em gelinho, Denis. Você acredita em lua rosa, mano. E o que aconteceu, Tatola? A galera começou mesmo a bater mais papo. Começou a ficar assim mais alegre, sabe? Começou a ter vida no hospital. Os caras começaram a falar. E aí... Eu vou fazer esse teste. Fala o time que torce, o time do coração. E os caras dão um escudo também pra ele naquele avental que fica da bunda pra fora. Aí eles dão... Dão um escudo pra ele também. Olha o vinho. Olha o vinho. Olha o vinho. Eu vou chegar... Eu vou chegar pro meu tio Mauro Rodrigues. Carioca. Mais caindo. Quem tá doente, eu vou começar a falar do Vasco. Eu quero ver se ele vai se animar. Ele vai começar a se animar. Nem que for pra xingar deles. Ele vai falar. Ele vai falar do Roberto Dinamite pra ficar feliz. Vai falar do Romário. Vai falar do Libertadores. Pedrinho. É do Felipe. É isso mesmo. Por falar em animar, a TV Argentina tá me iludindo. Tem uma TV Argentina que falou que o Teves... Ai, meu. Que o Teves tá na mira do Corinthians. Vai, bora, bora. O Teves só se for no time de veteranos. Toda janela. Desculpa, meu. Eu prefiro ele com 90 anos do que o que nós temos lá, meu. O contrato... A paixão é fogo, né? O contrato dele termina agora em junho com o Boca Juniors. Ele tem 36 anos e estão dizendo que o Corinthians tá atrás dele. Tá que nem o Botafogo. Vai pro Botafogo. Vai vir o Trogbao, o Teves. Todo mundo. Brincadeira. O que que a Viene Araújo fez? Teve que pagar o marido deles? Eu não tô sabendo essa história. Gastou 400 mil reais pro marido? Você não é advogado deles? Pô, você vai saber disso. Me conta, me conta. Não. Acontece. As pessoas casam, depois, às vezes, elas separam. E na separação, dividem as coisas. E eles tinham comprado um apartamento junto lá no Rio de Janeiro, quando eles estavam casados. Eles separaram, o apartamento ficou pra ela. Agora, teve que pagar. Nada demais. Eu já consigo com o amigo meu isso aí também. Não virou notícia, não. E não virou notícia. Num lugar que a Sousa Deus... O Néstor vai voltar a trabalhar na Band, o Neto? Na rádio. Na rádio. Vai voltar pra rádio. Porque tem um programa na rádio. Ele vai ter um programa... Eu não sei qual rádio da Bandeirantes. A Bandeirantes tem muitas rádios, né? É Bandeirantes mesmo. É Bandeirantes. É na Bandeirantes mesmo? É. Legal. Então é isso. Os caras cortam o salário dele e põe ele pra trabalhar mais. Deve ter que pagar isso. Tá certo. É ruim, é ruim, é bizarro. Pega esse cipó, velho. Três vezes, três vezes até, vai. Filho, agora é a hora de você ganhar um quarto e trabalhar ao dobro. Ô, Denis. Denis, tem uma mensagem aqui que eu gostaria que você comentasse. Do Vitor de Guarulhos. Falou o seguinte. Seguindo a lógica do Denis, não quero mais ouvir ele comentando sobre novelas da Globo. Ele tem a obrigação de assistir só a rede de TV. Comente. Tu, 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 tu. Ah, por causa do chinês. É. É, mas você não vende. Mas uma coisa, uma coisa, ó. Uma coisa é você assistir a Globo ou assistir qualquer outro canal de televisão. É isso aí. Na hora de postar, você não vai postar um negócio da Globo que você trabalha. Ah, não? Não é coerente. Não pode? Eu acho que a questão... Poder pode, gente. Eu acho que a questão... Você sabe o salário que você ganha e quem é que te paga. Você tem que respeitar. Ah, eu quero postar uma foto. Eu vou tirar uma foto. Eu vou tirar uma foto domingo do Paulo André na final do Mundial. Não posso postar? A questão não é essa, gente. A questão são os serviços que te dão. Tipo, a Globo te dá um serviço que você pode usar a hora que você quiser. Assim como a rede de TV te dá. Mas eu não vou postar, por exemplo, que vai estrear uma novela nova da Globo. No meu negócio. Eu posso comentar aqui, mas eu não vou postar. Assiste lá, Globo. É. Não, mas o que o Angelo falou é o que tem mais a ver. Mesmo se você postar. É isso. É uma coisa de serviço diferente de você ter um... É uma coisa que o cara que trabalha na Mercedes tem uma BMW. É isso aí. O cara tem um. Ele precisa de usar um. E ele escolhe o do concorrente. Aí é diferente. É diferente. Agora, os serviços aí tem um monte. Você pode ir várias vezes. É. O cara... É que bom. É cada uma. Eu vou te falar. Você que eu faço mais coisa ou não? Eu posso falar do... A Sabrina Sato arrumou emprego. Ela arrumou emprego. Ela arrumou emprego. É lá mesmo. Não, ela já tem emprego. Vai voltar. Ela já tá fora do ar. Não, também não vai voltar. Não vai voltar? Tava gravado. Ah, graças a Deus. A Record não tinha dentro do programa da Sabrina. Tinha aquele reality lá que as pessoas ficavam com o Richard. Tinha o dinheiro daquele reality lá. Tinha 500 conto lá. 500 conto. Pois é, tava todo mundo reclamando, porque acabou, foi interrompida na metade a exibição e não deram, não resolveram o vencedor. Só que tá tudo gravado já. Eu não sei se a final só que tava pra resolver meio que ao vivo, mas eu acho que já tá tudo pronto. E eles vão terminar de exibir pra poder entregar o prêmio, porque eles pararam o negócio na metade e tem 500 pau em jogo lá. É muita grana. Se eu tivesse 500 pau em jogo, eu pendurava até o bisnagueiro no posto, velho. 100, 500 pau em dia de apoio? Igual o Júlio. Júlio, eu nunca pensei nisso. Ai, Jesus. Mas você tem 49 reais, Denis? Tenho. Porque com 49 reais você pode pôr uma foto sua no estádio no Itaquerão. É um projeto que o Corinthians tá fazendo de torcedor. Não tenho mais. Acabei de gastar. Pra não ficar vazio, o Corinthians tá montando um projeto que é tipo a sua casa é o Timão, alguma coisa assim, que você pode colocar a sua foto num bandeirão pra ficar durante o jogo, em jogos com o portão vazio, ou um totem, que aí é mais caro, ou um totem que você recebe na sua casa autografado pelos jogadores, que aí é mais caro ainda. Que merda. Quanto custa esse aí? Esse é quase 300 conto. 299. Olha, Ricadinho, pode comprar o nosso, Ricadinho. Eu já comprei. É todo mundo. Você já tá na sua sala lá. Não, eu comprei o que é pra ficar no estádio, não é pra ficar em casa. Porque é um preço, posso falar, não é que é de bom duro, porque é o preço de uma partida. Então não é um preço tão caro. E quem é, é, seu torcedor, tem desconto. Tem desconto. E vou te falar mais, nessa hora você tem que ajudar o seu time que tá passando por dificuldade, meu. É isso aí. É isso aí. Ixi, Maria. Ninguém vai ver sua foto, vai tá apagado, vai tá escuro. Eu não tenho moral pra rir, eu não tenho moral pra rir. Mas tá escuro, Tatola. Ninguém vai ver. Ó, Ângelo, Negão e Ricadinho. A gente tem falado outro dia, a gente falou das lives, qual é o futuro, qual o caminho. Aquela banda coreana lá, aquele BTS, 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 vai fazer uma live agora em junho. É. E o que que eles vão fazer aí deles com essa live? Eu nem sei, nem li. Eu acho que eu vi BTS, eu pulei. Ah, se eu der, eles vão cobrar. Eles vão cobrar pela live. Ah, é verdade. Ontem eu tava falando com o meu amigo, eu fiz uma live lá com ele, o Pitbull lá, o Lupa. Daí a gente tava falando exatamente sobre isso aí. Eu falei que você vai, eu citei até o Espaço das Américas. Vamos falar que o Espaço das Américas agora, que cabe lá 7 mil, 8 mil pessoas. Vamos falar, a gente falou isso à tarde. Falamos à tarde, né? Vamos falar aqui de 8 mil pessoas, vai virar pra 4 mil pessoas e tal, não sei o que. É isso aí. E vai vender os ingressos pra quem quer ir lá, você quer ver o show lá do, sei lá, do Pabllo Vittar lá, não sei quem lá. Você vai lá no show e você vai pagar 250 conto no ingresso pra você assistir o show da Pabllo lá ou da Anitta ou qualquer um que seja lá no Nando Reis e tal. E vai ser feita uma live limitada pra 700, 800, 2 mil, sei lá quantas pessoas for, a 15 reais o ingresso, a 20. Você reúne você e seus amigos na sua casa, você bota a live lá, chama a pizza, bota a cerveja gelada, fica em casa de máscara, sei lá como vai ser, e assiste e o dinheiro vai ser remetido pra ir pra quem que a gente quer saber. Você é pro empresário, você é pro artista. Não, mas aí faz um acordo, faz um acordo. Eu acho que essa live pode ser vendida, inclusive. Então, eu acho que essa live vai ser pra artista grande, Estatola, do jeito que você tá falando. Porque a galera, o BTS é gigante, é enorme. A galera dorme um mês, assim. Eu acho que é pra grande, né? Agora, mas... Mas, peraí, é isso que eu ia falar, tem os pequenos aí. Eu acho que o... Turminha, turminha! O caminho dos pequenos vai ser alguém que vai pagar essa live. Porque os pequenos, às vezes, eles têm ainda parceiros, que é desde o cara da guitarra, desde a corda da guitarra, até o amplificador. Ele não precisa, negão. Entendeu? O pequeno vai fazer de graça. É isso. O pequeno não vai lotar. Mas alguém vai precisar pagar essa conta, é isso que eu tô falando. Bom, é isso. E aí ele vai achar os parceiros. É. O BTS vai vender um show de 90 minutos. É difícil. É o que eu tô te falando. É o futuro do negócio. Se, por acaso, continuar uma casa de 8 mil pra 3 mil, pra 4 mil, o cara vende os outros 5 mil, 6 mil. O que ele consegue vender na internet. Cobra lá, 250, pra você ver o cara ao vivo, com estacionamento, não sei o que, papapá. E 25 reais, ou 15 reais, ou 10, ou 50, na live. E você coloca 10 amigos. É, e ele limita. Um abraço. Tem, cabe mil pessoas presenciais. O mundo, o mundo vai mudar. Vai mudar. Isso é fácil. Enquanto o mundo não muda, aí, ó. Momento Maguila. Boa noite a todo mundo aí. Mandar um abraço. Eu queria recomendar que você ficasse hoje na noite longe da Netflix, longe da Amazon e longe da Globo. Entra, põe na RedeTV às 10 e meia e assiste o programa 20 anos da RedeTV. Que encrenca, hein? Vai passar a história do encrenca. Os melhores momentos, sei lá o que vai ser. Nem a gente sabe. Nós vamos descobrir também hoje às 10 e meia. Boa, boa. A gente descobriu que ia passar pra meia hora. Como é que ia saber? Falado isso do Ricardinho, eu não tenho dica hoje. A gente vai descobrir também, né? Pé em Deus, vai dar certo. Vamos descobrir juntos às 10 e meia da noite, pessoal. Vamos, vamos. Então, 10 e meia da noite. Vamos, tá todo mundo ligado na RedeTV. Nada de Globo. Esquece aquele filme estampa. Nossa, é a novela mais chata do mundo. Ah, você tá de brincadeira. Chata é você, Denis. Pô, agora que a Griselda tá rica. É a novela mais chata do mundo, velho. Eu concordo com o Denis. Vocês estão de brincadeira. É muito chata. Negão. Eles não sabem nada. Não sabem nada. A Griselda tá rica. Vai montar lá a loja dela. Tatora, eu queria também mandar um abraço pros meus amigos lá da assessoria Quark Sports. Hoje à noite eles estão começando daqui a pouco um happy hour por videoconferência com toda a galera que faz tempo que não se encontra pessoalmente. Vai todo mundo se encontrar no Zoom hoje à noite. Um grande abraço pra todo mundo. Só gaytorente, hein, pessoal? Só gaytorente. Gaytorente. É água, meu. Água, água com limão. Suco verde. Suco verde. Suco verde. E do lastro. Tá bom. Lembrando então, dez e meia da noite hoje tem encrenca. Esses momentos aí que a gente não sabe o que pode acontecer. Tá na mão dos caras. A gente não tem a mínima ideia. Ó, amanhã, sete da noite, Rock Connect aí na Rádio Rock. Primeiro lugar de audiência. Mais uma vez. Muito obrigado pela audiência de todo o Brasil, do planeta todo ouvindo. E domingo, ao vivo, oito da noite, a gente também tem o Encrenca. É isso aí. Lá na Rádio TV, só que é um programa inédito e ao vivo. Boa. Chama a família, bota todo mundo pra curtir com a gente. E a gente vai se falando via redes sociais, que é Ricardo Amplay, Ângelo Acampos, Denis Mota com monte de N e o monte Y, T, F, G. O que você quiser. E o Tató Lagodas, que é o meu, a gente vai trocando ideia. Valeu? Boa. Abraço. Valeu, valeu. Fim de jogo. Quem não faz, toma.